Bom pessoal, sou o meu filho de volta para a minha vida Eu estou aqui na minha casa antiga Isto é desacado Tu já dares a lembra esta boa pessoa Que diz no coração Eu vou ver o meu quarto Uau Isto era o meu quarto Bem duro Sou o teu com boas saudades Do meu barro A minha cadeira Tu eu deixo aqui Os meus... Todos os meus... O meu coração É impossível E manda as minhas... Oita gente vem, oh Os todos Como é que eu? Tem uma caneta Portfólios Mano tem aqui uma coisa Diga mano Libro Ai Mano Bem E assim Provo agora, como sabem, tenho que ir para casa Hum Hum A minha Ai Isto não é Para onde pessoal Mas vamos ver as... Vamos ver isto Tiveram? Tive uma corta Ai, olha o Rucan da filha da puta Vamos ver E o quadro do palhaço E o quadro do palhaço Isto nem vou mostrar Isto é um pouquinho feio Isto é por isso Ok Ai 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 Deu um sapato Sua coisas bem antiga Ai ai Calculadora Calculadora Capa telemóvel Porto 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 Mano Bloco de notas Outro calculador Deixa eu ver Vamos Vamos à casa de banho Oh Ai ai A casa de banho Foi pintada Estou aqui Estou a cagar Vida ali A lavatório Mano e espelha de novo Que eu fiz Curta o poeta pessoal Isto é assim pessoal Pessoal, estou com boas saudades disto Estou tomando o som, pessoal Agora vou cagar e tal Tchau Pessoal, estou de volta, vocês podem ver que só estou pegando Mas eu vou você mostrar, pessoal Minha perna está toda afogida Disse para vocês bem, mas teseis Burras, não sei o que é que é Já pessoal vou ter que ver isso que está tudo lixado Mas aí vou levar aqui um bocado Voltei a minha casa nova Porque eu vim aqui passar uns dias com meus avós Meus avós estão cá e outros estão lá Então eu decidi voltar aqui para visitá-los E vir um bocado para casa Vistos que já tenho saudades Pessoal desde o meu vídeo Espero que vocês tenham gostado E ao próximo Vistos 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 Vistos